Duro, não? Como qualquer um equipe, jogar na casa dos rivales, não estar motivado a sair do campeão. Então, será um rival muito duro de ganhar. Mas, bueno, nós otaremos o nosso e rolar que podemos fazer um bom partido. Por agora, eu falo com uns companheiros meus que jogaram em Tigre. E quero até mandar um saludo a Gustavo Chakira, não? A Amiro Balivinha, que foram meus companheiros. E, bueno, seguro que um dia eu vou jogar contra eles. Ah, sim. Qualquer rival que nos toca jogar vai ser duro, vai ser complicado. Não nos vão querer regalar nada, porque sabemos que na competição cada ponto perdido se alerra um pouco da tabula dos primeiros. Então, nós outros sabemos que será cada partido como na final. No ano, eu vejo o grupo com jogadores assim, com fenômenos. Sabem toquetear, sabem trabalhar, sabem rir. quando temos que sorrir. Então, se é assim, temos que estar com essa mentalidade. Ah, graças a Deus. De nada.